Fala rapaziada, eu sou Breno Mariano, bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal E mano, é o seguinte, já tem um tempo que eu tô pra fazer esse vídeo, mano Que é simplesmente uma vingança com a Natália De uma coisa que ela fez comigo já há algum tempo E eu ainda não me vinguei dela, tá? Eu vou fazer isso hoje Vou simplesmente fingir pra ela que alguma cobra picou meu cachorro, tá ligado? Ou o Ted ou o Mike Porque eles estão aqui comigo, pra quem não sabe Inclusive, deixa eu ver se eles vêm aqui Vem cá, meu amor! Cadê o Mike? Mike, vem cá! Tá, não tem problema O Ted já saiu... Ah, o Mike veio Olha ele aí, ei amor! Vem cá, filhos, vem cá Vamo passear, vem cá A Natália tá lá dentro, gente Vem cá, vamo passear, vem cá A gente vai andar com eles pra cá e tudo mais Tão aqui comigo, inclusive Bom que eles vão fazendo as coisas que eles querem aqui, né? Sei lá, as necessidades deles e tudo mais E acho que aqui, longezinho assim, tá bom Vamo fingir agora, eu vou fazer o seguinte Eu vou voltar com o Ted no colo e vou fingir pra Natália Que ele foi picar toda uma cobra Ted, vem cá, filhos Nós vamos trolar sua mãe, tá? A gente tem que fingir que você foi picado por uma cobra Você não, Mike Porque você... Não sei Eu posso fazer depois com você Qual dos dois quer participar primeiro? Fala assim, eu? Não? É, acho que eles não vão falar eu, né? Mas eu acho que tá bom Porque ela sabe que eu ia... Eu falei com ela, ah, vou lá passar com os cachorros um pouquinho Então ela provavelmente ouviu o chamano E agora eu vou levar eles lá Eu levo o Ted no colo Eu vou fingir que ele foi picado por uma cobra Porque olha só Aqui onde a gente tá É muito mato, tá ligado? Tem florestas aqui pra trás, pros lados e tudo mais Tem muita floresta Onde a gente tá tem muito mato Inclusive é até um medo meu Porque tem chance de aparecer uma cobra aqui, tá ligado? Por isso, inclusive, que Toda vez que os cachorros querem vir passear aqui, né? Pelo território mesmo Eu sempre venho com eles, né? Passear pra justamente, assim Evitar que eles encontrem um animal silvestre, por exemplo E eles não estão acostumados, né? Eles são cachorros de apartamento, gente Então eles não estão acostumados com animais silvestres Mas nada também que meus filhos não sejam vorazes, né, filho? Eles até... É complicado Porque se eles viram uma cobra Ou qualquer bicho Ou qualquer... Qualquer pessoa Eles já começam a latir muito E querem pra cima, tá ligado? Inclusive animais, né? Às vezes pode ser um cachorro até maior Que eles vão pra cima mesmo Então por isso que eu fico meio assim Principalmente por causa deles Às vezes o cachorro só tá passando na rua E eles vão atrás, tá ligado? Então eu tenho que segurar mesmo Tenho que ficar com ele Nossa, que susto, mano É um passarinho assoviano e eu achei que era alguém Mas enfim O Mike vem comigo E o Ted Vem no meu colinho Bonitinho assim, ó Aí, meu nenenzinho Vamos lá Agora eu vou... Eu tenho que fingir que eu tava gravando E uma cobra veio Mike, fica com a gente Porque você é a minha testemunha, vem Ai, meu Deus Amor Amor Onde você tá? Você tá aqui? Véi, o Ted O Ted foi picado por uma cobra Ele foi picado por uma cobra Tá ali fora Vem, vem Me ajuda A cobra tá aqui fora Vem cá Meu Deus do céu Abre aqui Abre aqui A perna dele tá estranha Tá, tá estranha Eu tô abrindo, velho Abre aí Cadê? Meu Deus, velho Não sei, ela tava ali no mata ali pra direita e pra esquerda ali, ó Olha lá Pera aí Não, meu bem, vem logo, ó Precisa ligar pro veterinário Mostrar Ah, mas como é que nós vamos ligar pro veterinário daqui? Tá, eu vou tentar Vou mostrar Como a gente tá muito longe Não importa Meu Deus do céu Cadê, meu bem? Me dá ele Não, o quê? Não, ele tá no meu colo Ele tá tranquilo aqui Ai, dá ele A perna dele tá estranha Meu bem, não Não posso dar pra você Porque senão ele vai sentir alguma dor Fala o seguinte Procura a cobra Procura a cobra Sabe por quê? A gente tem que achar qual tipo de cobra foi Mas cadê? Não sei Tá por aí Vamos andando Mike, vem cá, filho Vem, filho, vem Prendeu o Mike Senão vai ser picado também Ah, é Olha lá o Mike lá, vindo lá Quer pegar ele? Vem, filho, vem cá Vai lá pra dentro Não, não vai deixar eles aqui, não Não, meu bem Você não quer deixar eles aqui? Meu bem, calma Nossa, velho Aonde foi? Deixa eu ver o pet Você não tá deixando ver Tá, segura ele Segura ele Cadê? Onde foi? Meu celular caiu Nossa, o celular caiu Calma Foi, não sei Foi em algum lugar aqui Por baixo aqui, ó E como você sabe a cobra picou ele? Porque eu vi alguma coisa assim Parecida Não é cobra, meu bem Senão ele não tá bem, não Olha lá, ele tá até deitadinho, tá vendo? Tá até deitadinho Né, filho? Você não tá deitadinho porque a cobra te picou? O olho dele tá normal Eu não tô aguentando, velho Eu não tô aguentando Você caiu na mesma trollagem que você fez comigo, tá? A mesma trollagem Eu não quero nem saber Você fez essa trollagem comigo uma vez Agora eu que tô fazendo com você Num lugar que tem mais chance de acontecer Tá? Ele tá de boa lá Andando de boa Você tinha que ter colocado ele no chão Pra ver se você tava andando de boa primeiro, né? Tá achando que teve graça? Não Eu? Claro que não Teve o mesmo tanto de graça De quando você me trollou Tá, mas a perna dele tava estranha Eu imaginei que não fosse uma cobra Mas tinha sido algum bicho Amor, você me trollou várias vezes Você já fingiu que comprou uma cobra E quando eu fui ver Era uma cobra de borracha Você me trola toda hora Fala sério Ah, meu Deus do céu Não Caiu e eu não quero nem saber Você também, Henrique? Não, não Não Sai Sai, amor Sai, 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 amor Sai, sai, sai Não, não Não vale Não vale Para, eu só te trolei Eu te trolei porque você me trollou Pera aí Ô, ô Calma, vamos conversar Calma, amor Não, não, não Pera aí Ó, calma Você vai me jogar Você vai me jogar na piscina Não, amor Não, não Amor, não me joga É sério Eu vou cair na piscina Eu vou me molhar todo Sério Deixa eu te falar Você caiu, tá? Não tem como escapar mais Isso foi uma trollagem Porque você fez essa trollagem comigo também Eu só assustei porque eu tava ali relaxada Com a mente relaxada Mentirosa E aí você chegou falando Foi sim Não, você tá mentindo, amor Foi sim Olha que lindo Você acha que o Ted Olha pra você ver Ele ia tomar água da piscina Não, acho que ele ia ver só É, tomara, né? Mas olha lá Eles ficam se embrenhando Cadê o Mike? Olha lá o Mike lá, ó Mike, tá de boa aí, filho? Que isso, gente? Tá tentando descer, ó O Mike é meio doido Eles ficam aí andando nesse mato Você sabe que só Vamos deixar uma coisa clara? Só enquanto a gente estiver perto É lógico Porque se a gente estiver longe Pode ser que tenha uma cobra aí Nesses buracos aí, ó Entendeu? E aí a gente não pode deixar eles por aí, não Por isso que eu fiquei preocupada, né? Achei que você tinha deixado eles soltos Amor O quê? Não tô acreditando O quê? Aquilo é uma corda na árvore Que corda? Aquela árvore ali, tá vendo? Não parece ter uma corda nela? Ah, tá, é Não dá Meu Deus, eu vou te pendurar nessa cobra Vem cá Ó, cobra não Nessa corda, né? Cobra Se fosse cobra eu não ia pendurar, né? Mas já que é corda Deixa eu ver se dá pra pendurar É da árvore, pô É da árvore É leve Eu tô falando com você Você não tá ouvindo Mas será que isso aqui aguentaria um peso? Claro que não Isso é leve Mas não parece uma corda? De longe parecia De perto, não Caramba Será que eu consigo escalar uma árvore dessa? Não, meu bem, não inventa, velho Você já tá Nossa, já tá inventando Não Meu bem Amor, escuta Nossa, velho Parece doido Ai É Difícil, né? Aqui, ó Essa aqui, menorzinha Ah, essa aí tá fácil Nossa, achei de formiga, amor Olha isso Pela Segura Segura Que isso? Ela não gosta de formiga, gente Meu Deus do céu Tá lotado de formiga ali, mano Se vocês quiserem Eu posso até ver se eu faço uma trollagem Com ela de formiga Claro que não de verdade, né? Mas é uma trollagem, enfim Enfim, rapaziada Essa trollagem foi simplesmente fazer uma vingança Pela trollagem que ela tinha feito comigo Tá? Espero que vocês tenham curtido Se você gostou, deixa muito like Se inscreve no canal se você não for inscrito Porque a gente vai fazer muito vídeo legal aqui No acampamento Fechou? Aqui no meio da floresta É isso, rapaziada Até o próximo vídeo Obrigado pra quem me acompanhou E falou E falou Tchau Tchau